Uma das coisas que tá repercutindo bastante é essa nova update do BlocksFruits. Se é update 18, se é uma update de Natal, é uma coisa que a gente não consegue decidir. Bom, exatamente hoje nós iremos falar sobre essa tal update, que ela tem alguns lados obscuros, se é que podemos dizer assim, algo que está por debaixo dos panos, que a gente não consegue ver. Então eu vou expor a minha opinião e as minhas conclusões e os conteúdos, as coisas que eu fui atrás pra poder mostrar a veraticidade disso que eu tô falando. Primeiro que nós temos que entender que existe uma ferramenta que ajuda a gente aqui no BlocksFruits. Na verdade, não é uma ferramenta dentro do BlocksFruits, mas sim um site que é o BlocksFruits Week. E eu concordo, porque teve algumas pessoas que realmente comentaram sobre isso. Essa não é uma week feita por administradores do próprio BlocksFruits. Como vocês podem ver, esta é uma week oficial. Ela fala que é a week oficial. Muitas vezes conhecido como um hub de conhecimento, onde você vem pra saber as coisas do BlocksFruits. Os criadores, administradores e desenvolvedores não gerenciam essa week. Ou seja, eles não gerenciam, eles não mudam nada ali. Mas não quer dizer que eles não tenham contato com essas pessoas. Ele é gerenciado e tal o nome da pessoa, que é a Lime Twerkle, e outros membros da equipe. Então, assim, né? Meio que pelo que deu a entender, são algumas pessoas, tipo, por fora do BlocksFruits, que meio que gerenciam esse site. E esse site você encontra muitas coisas completas, tipo preço das frutas, com as imagens. Então tem muita coisa que você realmente consegue ver e entender aqui, pelo próprio, né, site. E isso acaba te ajudando bastante. E, sinceramente, eu não sei como que eles conseguem fazer isso, mas o trabalho deles é muito interessante. E o que me deixa com uma pulga atrás da orelha, é que, por exemplo, imagens como essa, que é a miniatura, tipo, o iconezinho do Godjuma, ele é perfeito reproduzido aqui. Quando a gente quer fazer as nossas thumbnails, as miniaturas pro vídeo, é aqui onde a gente pega as imagens. E vocês sabem que essa imagem dentro do jogo é minúscula. E, cara, aqui, se eu tentar pegar essa imagem pra vocês, ela vai estar simplesmente em HD e ela vai estar com fundo removível. Mas isso não quer dizer que foi alguém do próprio Bloxfruits que passou pra eles. A gente sabe que existem esses arquivos dentro do jogo e, de alguma maneira, eles conseguiram. Sejam recriando por eles mesmos ou até mesmo alguém colocando ali. Mas, como eu propriamente disse, às vezes a wiki, né, pode ser que não seja 100% oficial. Eu não posso afirmar isso, mas, como eu tô falando pra vocês que é feito por uma pessoa fora da administração, mas eu andei dando uma olhada, tentando pesquisar um pouco sobre a administradora de lá, tipo a dona, vamos se chamar assim, e eu vi que ela segue, os moderadores seguem ela, a administração do Bloxfruits segue ela, então a gente não sabe a relação que tem entre eles. E, afinal, mano, se o pessoal do Bloxfruits já tem muito trabalho pra fazer, imagina gerenciar o wiki. Cara, seria muito mais trabalho, então, obviamente, seria melhor deixar pra uma outra equipe. O que não dá pra saber é se realmente tem ali, tipo, veraticidade nos fatos ou não. Obviamente que, na minha opinião, eu acho que eles devem fazer um embasamento, perguntar ali, conversar com os administradores, e eles acabam contando algumas coisas. Minha opinião, mas não tem como falar sobre nada. E, bom, eu tô falando isso porque teve algumas pessoas que falaram assim, ah, eu não sei se é update 18, eu só vou acreditar quando for um administrador, isso é algo que não dá pra saber, mas independente se seja update 18 ou não, está sendo uma update, e está sendo uma update muito estranha. Uma update que, na minha opinião, está com algumas coisas que eu não estou conseguindo entender muito bem. Então, por isso, hoje eu vim falar sobre esses fatos, pra gente realmente entender o que está acontecendo. Aparentemente, eles estão mudando algumas coisas e eles não estão meio que falando essas coisas que estão mudando, né? Meio que eles estão deixando em off, ou eles estão mudando aos poucos, ou ainda não consegui entender parcialmente. Uma das coisas que eu falei pro pessoal no meu vídeo anterior, foi que o Sandy, que é o que fica aqui, ó, ele mudou, tá? Ele ainda é o Sandy, vocês podem ver, né? Só que eles mudaram a cor da roupa e mudaram a cor do cabelo. Eles simplesmente mudaram o Sandy, ele não está mais dessa maneira. Então, eu até queria ver se os outros NPCs que vendem, o Mad Scientist não mudou nada, né? Mas eu também acho que ele não iria mudar alguma coisa, caso tivesse, né? Porque, bom, se tem ele no anime, eu não sei. Agora, o outro que tem aqui é parecido com o... Eu ia falar que é o Jinbei, mas também não conheço esse daqui. Então, assim, aparentemente os outros treinadores de estilo de luta não mudou. O Sabo não mudou nada. E o Sandy, que fica aqui no segundo mundo e a partir do terceiro não muda nada, tá? Esse aqui é o Sandy como que era pra ser lá no primeiro mundo. Tipo, é bem parecido, a gente consegue assemelhar. Mas esse detalhe do Sandy é algo bobo, se a gente for realmente comparar o que pode ser que esteja acontecendo, né? A gente sabe que tem algumas coisas que estão acontecendo e essas coisas meio que a gente está pegando aí pelo ar, né? A gente pegou o embasamento pela Wiki, e eu fiz questão de mostrar, explicar pra vocês a Wiki, pra entender que, tipo assim, não é algo feito pelos administradores, mas lá diz que é a Wiki oficial. Então, assim, não dá pra... é meio que um conflito, sabe? Não é feito pelo administrador, mas é oficial. Então, não dá pra entender se pega as informações com algum ADM ou, enfim, né? Mas, essas informações que a gente pegou lá, tipo assim, eles devem ter embasamento. Eles não vão postar, tipo, como se eles não soubessem de nada. E por que que eu tô falando e batendo nessa tecla? Porque toda vez que a gente sempre quer saber alguma coisa sobre o Blocks Fluid, quando a gente quer ficar por dentro das atualizações, a gente final dá a score deles, né? E lá eles postam uma lista com tudo que basicamente atualiza. E desde o update 17.3, algo meio estranho tá acontecendo. Eu lembro que, pela primeira, tipo assim, eles adiaram a atualização. Eu não sei se aconteceu antes, porque eu simplesmente entrei no Blocks Fluid no update 14. E no update 17.3, eles adiaram essa atualização, onde eles prorrogaram por mais uma semana. Acredito eu, por não terem terminado tudo que estava faltando. E eles tinham colocado lá, que a raça V4, que não sei o quê. E no final das contas, a gente sabe que a raça V4, acredito eu, que nem estava pronta. Então, eles não colocaram no jogo, não falaram nada sobre isso. E foram soltando aos poucos. Eles colocaram como se ainda tivesse o puzzle e que o pessoal soubesse que resolver. Na minha opinião, não tinha. E daí, depois, né? Enfim, não tem como a gente confirmar, né? Porque eles, obviamente, não iam falar sobre isso, mas é o que eu falo. E a gente sabe que até hoje não tem como a gente simplesmente despertar. Porque eu acredito que, simplesmente, não está pronto. Tanto que se a gente for lá agora, a gente vê que tem um computador falando que vai ser liberado daqui a uma hora. Mas, tipo assim, gente, eu já liberei isso aqui, tá? Já está liberado. Eu não sei se dá para liberar de novo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá para a gente poder abrir, porque se eu já não sei. Mas, ah, dá para liberar. Ah, mas assim, tem um contador aqui falando que vai acontecer alguma coisa daqui a um dia e nove horas. Então, assim, né? Ó, pera, isso aqui estava caindo. Isso, né? Eu acho que estava. Mas, como eu falei, é meio estranho se colocarem sendo que já existia, não é mesmo? Então, assim, né? Meio duvidoso, meio duvidoso algumas coisas. Ah, inclusive, essa aqui, essa pessoa que vocês estão vendo aqui na minha frente, é a moderadora lá do Blocks Fruits Week. É a skin dela, tá ligado? Então, mano, agora que eu parei para pensar, tipo, é ela, tipo, real. Eu literalmente fui no perfil dela e é ela. Então, assim, acredito que lá tem, tipo, muito embasamento, tá ligado? E também, voltando, já que eu acabei de ver a skin dela ali, se for update 18, 17, de Christmas, tanto faz. Na real, eu vou falar isso e vou botar um ponto final na minha opinião, tá? Minha opinião. É update 18? Sim, tá? Por que update 18? Não é um update, é, tipo, não é... O evento de Natal é um evento, tá? Então, ele vem em cima de uma update. Tipo assim, não tem a update de Natal... Porque se fosse só o evento, tipo, colocasse lá só o evento, igual foi o evento de confete, só teria o evento. Não teria correção, não teria, é, adicionar fruta, não teria essas coisas. Porque um evento, é, adicionado o evento, pode ser adicionado os itens. Mas, por exemplo, mudou fruta, mudou, é, fez reworking algumas frutas, algumas coisinhas, em estilo de luta, mudou estilo de luta. Então, veio muito conteúdo. Então, não é só um evento. Por isso que eu bato. Pode ser, o 17, eu acho que eles já pularam. Então, por isso que eu digo que poderia ser o 18 parte 1, parte 2, parte 3 e, mano, por aí vai. Mas, eu bato nessa tecla falando que é update 18 sim. Porque, mano, como eu falei, é um evento, esse evento vai acabar. E daí, depois, tipo assim, é... Entendeu? Eles já logo vão atualizar. Então, vai continuar com o evento do 18, né? Tipo, eles podem, eles vão cancelar. Enfim, é isso, tá? Era o que eu queria deixar escrito pra vocês. Então, na minha opinião, é update 18 sim. E eu falo isso porque isso acaba decorrendo, tipo assim, colocando algumas coisas em ênfase. Porque é o seguinte, o Bloxfruits, como eu disse, eles não colocaram informação nenhuma sobre o que lançou ou não lançou aqui dentro do jogo. Então, tipo assim, não tem lá a lista certinha, o detalhamento. Por quê? Porque eu acho que eles estão colocando as coisas aos poucos. Eu acho que eles estão com medo, tá? Com medo. Se você não sabe, existe uma coisa chamada copyright, direitos autorais. Que quando alguém detém o direito sobre aquilo. Então, por exemplo, o One Piece, ele é... Ele tem alguém que tem os direitos autorais. Não necessariamente uma pessoa, mas talvez uma empresa, uma organização, enfim, alguma coisa. Tem o nome por aquilo. E todo fim lucrativo, tudo que gera din-din, tem que ser, né, daquela empresa. Não necessariamente que, tipo, outras pessoas, outros grupos não podem produzir algo daquilo ali. Mas teriam que comprar os direitos. Então, por exemplo, o Bloxfruits teria que comprar os direitos pra poder produzir. Aí eles poderiam, tipo, usar o nome Luff. Eles poderiam usar, tipo, descarados. Podiam fazer qualquer coisa. Inclusive, teve até algumas pessoas que falaram que o Oda jogou o Bloxfruits e disse que achou muito legal. Porque as frutas são bem fiéis ao jogo. Ao jogo não, ao anime. E é isso que pega. Porque, basicamente, muita gente falou assim. Uma das coisas que o pessoal mais falou quando mudou as frutas. Ah, João. A Dor, ela era igualzinho, por isso que eu preferia ela. Ah, Spirit, a Soul era igualzinho, por isso que eu preferia ela. Por isso, gente. Eu acho que pelo fato de ser tão igual, eles estavam com medo que alguma coisa acontecesse. Então, por isso que eles fizeram isso. Não que, talvez, eles estão sofrendo alguma coisa, né? Porque, imagina, se hoje o Bloxfruits literalmente recebe, assim, uma notificação. Vocês vão ter que remover o jogo. O jogo tá sendo derrubado porque tá tendo direitos autorais. Mano, imagina pra eles reformularem o jogo inteiro de uma vez só. Não, então, na minha opinião, eles já estão evitando o que realmente pode acontecer. Que, no caso, seria esse processo. Porque, cara, muitos jogos já morreram por causa disso. Muitos jogos já acabaram por causa disso. Muitos jogos, tipo assim, se afundaram por causa disso. Então, eles estão tentando colocar aos poucos e inserir algumas mudanças pra ver se eu acho que o pessoal consegue perceber essas mudanças. Por isso que eu acho que mudaram só o ataque da Flame. Por isso que estão mudando as coisas ao... Ei, olha lá. Oxi. Entrou os OTP, ó. Perna pra quem te quer. Vazou. Então, assim, a gente começa a perceber essas coisas. E, na minha opinião, eu acho que seria isso. E também seria a melhor escolha deles. De ir mudando aos poucos. De ir fazendo as coisas. Porque são alguns detalhezinhos que... Mano, por exemplo. Aqui a gente... Agora aparece a raça aqui, por exemplo. Shark. Mas a gente sabe que o nome das raças mudaram. Que agora é Shark, Angel e Rabbit. Antes era... É... Ixi, eu já nem lembro mais. Mas eu acho que era... Era Mink. Então tinha os nomes, tipo assim. E dá pra se entender que era, tipo, do One Piece. E a gente sabe que é baseado, né? Mas não pode estar, tipo assim, 100% igual. Então a minha teoria e a minha explicação é isso. Porque eu mesmo, quando eu comi a... Quando a gente tem uma fruta que é nova, por exemplo, o Portal. Precisa ser colocado dentro do jogo a tradução. Tipo, o Roblox... O Blox Fruits, tipo, o Roblox. Ele não pega e traduz pra gente. Porque, pô, poderia traduzir algumas coisas erradas. O próprio pessoal do jogo precisa colocar uma tradução. Então como não tem uma tradução. Quer dizer que foi algo que foi recentemente colocado. E a gente vê pelo ataque da Flame. Muita gente até falou. Ah, João. Mas é pra assimilar o despertar e tal. Eu não acho que tá feio. Eu até acho que tá legal. Mas talvez isso seria uma maneira de meio que burlar, né? O esquema. E se realmente fosse algo, tipo assim. Nossa, o despertar novo da Flame. Vamos supor, lançasse um V3, alguma coisa. Ou pelo fato do Sábado também ter a Mera Mera. Eles poderiam ter feito algo, tipo, uma atualização específica pra isso, né? Acho que eles simplesmente colocaram o Z ali pra ver como que a gente ia reagir. E ver se realmente o Fogo Azul ia impactar ou não. Essa é a minha teoria. E eu achava que eu deveria trazer esse vídeo. Até colocando, né, um pouco mais de informação. Falando um pouco sobre mais essas coisas. Talvez seja até um vídeo que fica um pouco grande. Mas eu queria realmente explicar. Porque realmente quem ama o jogo, quem realmente gosta do jogo, vai entender o que eu tô falando. Porque é um sentimento muito grande. Por exemplo, mano, eu tenho uma história muito grande. Tipo, tudo aqui no Blocks Fruits. Tudo, mano. Eu amo esse jogo. Tipo, gosto muito. Então, assim, perder o jogo por direitos autorais não seria algo muito legal, né? Não seria algo, tipo, legal de se acontecer. Eu estou supondo, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Porque eu estou supondo. Não estou afirmando nada. Tudo, a minha teoria, pelo que eu fui atrás e pelo que eu acabei descobrindo, né? Então, assim, eles vão. Acho que vai ser mais comum a gente ver essas coisas. Tem coisas que talvez mudem drasticamente. Tem coisas que talvez não. Vamos ver como é que vai sair essas coisas, né? Não tem como a gente prever 100% como que vai ser. Mas eu acredito que vai sempre continuar mudando as coisas. E essa update, pra mim, ela ainda continua estranha. E eu vou bater nessa técnica, mano. Porque, assim, eles não colocaram lá tudo que atualizou. Porque, provavelmente, vai atualizar mais coisa. Eles vão adicionar mais coisa. Então, daí eles vão fazer o detalhamento tudo certinho. Acho que quando tudo estiver pronto. Porque eu acho que a prioridade deles foi colocar o evento pra rodar de Natal. Pra não atrasar. E daí, depois, eles colocam lá o update tudo certinho. Ou eles estão só brincando com a nossa cabeça. Deixando a gente maluco. Mas é isso, mano. Eu queria teorizar. Passar tudo pra vocês. E, velho, eu queria saber quem acompanhou o vídeo até aqui. Comenta, mano. Vamos comentar. Vamos comentar. Comenta. Uva. Demorou?